Vai vivendo, que uma hora acontece, tudo tem o seu tempo. Às vezes você tem de esquecer o que você sente e se lembrar que realmente você merece. Não é sobre se tornar uma pessoa fria, não. É sobre cuidar mais de você e viver sem esperar nada de ninguém. Você nunca seria a pessoa que você é hoje se não tivesse passado por tudo que você passou. Você é forte e continue. Não grite contra o destino. Tudo tem um propósito. Hoje, você apenas aplaude. Mas amanhã, você apresenta o espetáculo. Enquanto isso, vai vivendo.